Fala família Palestrina, amantes do maior, do nosso gigante Palmeiras. É galera, falar nesse vídeo aqui é uma continuação do bate-papo de ontem, do jogo de ontem, que pra mim foi fantástico, nosso Verdão batendo mais um recorde e chegando aí nas quartas de final, vamos encarar de novo Atlético Mineiro, um jogo pauleira, pedreira, com certeza os dois jogos, mas com muita raça, muita dedicação, nós vamos passar por essa fase, vamos em busca aí do três seguidos, do nosso quarto título da Liberta. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui, meus amigos, dos gols. Na minha opinião, foram cinco belos gols. A começar pelo cruzamento do Veiga no primeiro gol ali, que o juiz deu gol contra, mas eu, na verdade, vi mais gol do Gomes do que mesmo do zagueiro dos caras. E que zagueira a gente tem? O cara é o nosso xerife na zaga, o cara sabe desarmar e ainda faz gol. Faz gol como atacante, é incrível. Então, pra mim foi um belo gol. Como eu falei no vídeo anterior, a entrada do Rony fez toda a diferença. O cara realmente deu movimentação, fez o time, parece que vibrar, despertar, enfim. E foi dele, foi dele o segundo gol. Mas um detalhe importante, a jogada começou com o nosso goleiro. Aqueles que criticam o Everton porque ele não é um goleiro pegador de pênalti, eu até falei no vídeo anterior que eu achava injusto as críticas, tendo em vista que ele sabe sair jogando, passa segurança, fecha bem os espaços ali na meta do gol. E ontem ele deu essa demonstração. O cara falou três toques na bola. O Everton lançou pra frente, desviou, a bola foi pro Mike, o Mike rolou pro Rony. Belo gol, cara. E assim, pra mim, lembrou até o gol da final que o Davidson fez, cara, lá em cima do Flamengo. Que nos deu o título, né? O Davidson roubou a bola, chutou, o goleiro bateu e a bola morreu no fundo do gol. O gol do Rony ontem, o segundo, foi muito parecido. Pra mim, um belo gol. E falando em Rony de novo, o cara deu um passe de calcanhar, recebeu uma bola ali do Atuesta, e meteu uma bola também pro Breno Lopes, que também, na minha opinião, entrou bem no jogo. E o cara também puxou pra esquerda e fez um belo gol também. Então, o que dizer mais do quarto gol? Nada mais, nada menos do que do nosso zagueiraço, Gustavo Gomes. Cara, que mais uma vez, bem posicionado, o cara testou firme e fez ali o quarto. Seis minutos, três gols, cara. Três belos gols. E ainda pra coroar, teve aquele golaço do Rony, né? O cara tentou, o cara tentou, tentou, tentou. Faz todos os jogos, ontem mesmo já tinha tentado uma vez. E ontem, no belo cruzamento do Breno Lopes, ele conseguiu fazer aquele golaço que ele tanto trabalhou, tanto batalhou pra conseguir. E conseguiu. Coroou a noite, tanto dele como nossa, de todos os palmeirenses, os que estavam presentes aí, ou espalhados pelo Brasil. E foi fantástico, cara. Então, só elogios aí pro nosso time ontem. Eu acho que o Abel fez o certo de movimentar ali um jogador, deixar alguns no banco pra descansar. E, como falei, eu acho que quando o time tá bem, a gente tem que abraçar o time. Se tiver que criticar um outro jogador, a gente tem que fazer isso mesmo. O próprio Abel observa e põe o cara no banco. Mas, eu acho que, de todos eles, eu acho que o Everton, nosso goleiro, é o que menos merece crítica ali. Por conta disso que eu falei, cara. Nem todo goleiro, falei no vídeo anterior, nem todo goleiro é pegador de pênalti, e nem todo goleiro é batedor de falta, né. Mas o Everton tem um diferencial. Como poucos goleiros tem, ele sabe sair jogando, cara. Então, pra mim, mérito total, segundo o gol dele, tem que ser credenciado 50% ali pra ele. E é isso. Amigos, vamos que vamos. Vamos manter essa pegada. Vamos, domingo, aí, encarar o Fortaleza fora de casa. Vamos continuar na ponta desse Brasileirão. Vamos seguir em busca também desse título do Brasileirão, que tem que coroar essa gestão aí do Abel Ferreira, da toda a comissão técnica. E, avante palestra. Sempre assim. Abraços. Não esqueçam. Palmeiras é gigante. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.